A Unidade Básica de Saúde Guanabara, em Jundiaí, está com serviços suspensos nesta segunda-feira após ter sido furtada. Vamos saber mais informações com Jaqueline França, nossa colega aqui, que vai contar detalhes. Olá, Jaque, boa tarde. Oi, Basílio, boa tarde para você e para todo mundo que está aí acompanhando o Manchetes Noticidade. É uma notícia complicada e que vira e mexe a gente está falando aqui no Manchetes, né? Mais uma vez, uma Unidade Básica de Saúde, um espaço público, foi alvo de bandidos. E hoje a unidade está funcionando, só que apenas com serviços que a gente chama offline, né? Porque a energia não foi restabelecida ali, porque o que os bandidos levaram foram os cabos de energia. Eles não conseguiram ir para a parte interna. Dentro da unidade tem alarme, tem câmeras de segurança, mas eles ficaram ali do lado de fora, levaram também uma bomba de água que tinha do lado de fora, alguns produtos de limpeza e os cabos de energia. Então, neste momento, a unidade básica está funcionando com atendimento ao público, mas não dá para fazer agendamento, né? Para consultas, por exemplo, porque os computadores não estão funcionando, porque está sem energia. O pessoal está registrando um boletim de ocorrência. E para poder ver se conseguem descobrir quem foram os responsáveis por tudo isso, mas a gente tem dado sempre esse tipo de notícia e é bem complicado, porque afeta a população, né? A gente ressalta que a Guarda Civil Municipal faz patrulhamento dos prédios públicos e pede que as pessoas que perceberem qualquer movimentação estranha, que entrem em contato, que façam denúncia, isso pode ser feito de forma anônima. É só ligar no 153 ou no 190, que é o número da Polícia Militar. Então, se você mora ali na região, né, dessa unidade básica de saúde, precisa agendar uma consulta, melhor esperar um pouco, porque hoje esse serviço não está sendo feito, mas quem tem consulta agendada, alguma coisa marcada, pode ir até lá. E a vacinação também lá está suspensa hoje, porque as geladeiras, né? Onde ficam as vacinas, não está funcionando, as vacinas foram levadas para outro local, então hoje não tem vacinação por lá. Situação complicada, hein, Basílio? Complicada mesmo, Jaque, que situação. E a gente vai falar daqui a pouquinho de vacinação, né, em outras unidades, aí diz um dia aí, em unidades de saúde. Muito obrigado pelas suas informações, Jaque. E a gente vai falar daqui a pouco.